Lá vamos lá na perna Vamos lá no bote desses O bote desse bote com vocês O mundo é assim que vai ser É a presença Lá vamos lá na perna Lá vamos lá na perna Lá vamos lá na perna O mundo é só o amigo O mundo é assim que vai ser Lá vai ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL